Música No Sol Goiás que tem da semana passada, você viu que Goiânia mantém uma briga acirrada com Belo Horizonte, pelo título de capital do buteque. A cidade tem um para cada 75 butequeiros. A gente mostrou também que esse é um negócio lucrativo que movimenta cerca de 55 milhões de reais por mês. Música Mas agora você vai ver que Goiânia tem buteco que passa de geração por geração, de donos e frequentadores. E conquistaram uma clientela fiel que persiste por décadas. Este, por exemplo, é de 1967. Era só uma pequena mercearia. No fim da tarde, juntava os amigos para um bate-papo, regado a cervejinha gelada. A Rosana ajuda o marido a tocar o buteco há mais de 30 anos. No começo, ela se sentia meio deslocada. Só dava homem nessas mesas. Eu recebi na pele o preconceito. Porque, assim, eu vim para cuidar da parte do caixa. Meu sogro teve um infarto, não tinha ninguém para cuidar. Eu estava com eles pequenos. E eu vim, foi tomando gosto, foi ajudando o marido e fui ficando. Música E agora já que é aposentadoria? Ai, é, já estou trabalhando de leve, né? Agora, assim, a gente vai de leve. Porque bar dá trabalho e, assim, tem que ter muita dedicação. E tudo, assim, que você faz com muito amor, a gente dá esse exemplo aí, né? Que é um bar que sobrevive à terceira geração, 55 anos, assim, né? Sobrevivendo, passando por pandemias. E estamos aqui, firme e forte. A parede guarda os momentos inesquecíveis do buteco. Uma espécie de túnel do tempo com a evolução do lugar. Que eternizou diversos clientes. Alguns até já se foram, mas são parte do negócio e da história desse lugar. Nesse quadro antigo aqui, já tem muitas pessoas que já foram embora. Mas, e tem muitos que já envelheceram, não dá conta de beber mais, né? Mas tem outros. Ou agora tem outras pessoas, né? Graças a Deus. Agora, para entrar nesse grupo seleto que estão expostos aqui, o que é preciso? Não, é só a frequência. É uma frequência mais contínua e nós tiramos a foto e colocamos no quadro. Quando o cliente chegar e começar a chamar o garçom pelo apelido, é porque ele é fiel. Justamente. Desse jeito mesmo. Sem entender, você automaticamente estava fazendo uma jogada de marketing. É, sem entender, justamente. Começou com um amigo meu que era fotógrafo. Ele chegava aqui e tirava foto de todo mundo. E foi me entregando as fotos. Falei, vou pegar essas fotos e vou colocar num quadro. Comeu um quadrozinho pequeno e fui colocando. Logo esse quadro ficou pequeno, fui aumentando ele, fui aumentando. E logo ficou um quadro desse tamanho aqui, né? Aí fui fazendo outros quadros. Agora já tem outro quadro para ser colocado. Porque o povo quer ser colocado aqui no quadro. Naquela época, sentar na mercearia, logo depois do trabalho, dar risada, planejar o fim de semana e esquecer dos problemas, era tudo de bom. Esse cliente começou a frequentar o lugar na companhia do pai, ainda criança. Nasci nessa rua, era uma mercearia, eu comprava pão com salame, baré, tutti-frutti. Então tem muitos anos que eu frequento aqui, 42 anos. É familiar, meu pai frequentava e hoje eu frequento. Hoje o que é melhor? A mercearia ou o boteco? Hoje o boteco é bem melhor. É gratificante para a gente poder ter essa geração, né? De geração para geração. Meu pai esteve aqui, hoje nós estamos proporcionando isso aqui. Minhas filhas já vêm aqui, da mesma maneira que o Alfredo, o Dodô antigo, o Dodô velho, agora o Dodô novo, já tem o Dodôzinho. Então, coisa mais maravilhosa, isso é importante, maravilhoso. A gente bebia umas cachaça aí na beira aí, o seu Dodô vinha com um copinho de quina. Passava mesa por mesa dando uns copinhos de quina. Isso aqui é para vocês, meu amigo, para vocês curarem a ressaca, que era para o figo, né? Então isso era a tradição dele fazer isso. Isso aí até a gente te arrepia, porque ele todas as vezes ele passava mesa por mesa cumprimentando e dava um copinho de quina para o pessoal. Esse é um daqueles botecos no estilo que a gente gosta, com mesas na calçada e cerveja gelada acompanhada de bons petiscos. E olha só a cozinha, a movimentação como é. Aqui é como estar em casa. E cliente fiel tem um lugarzinho no bar que já é dele. De longe a gente já imagina sentado naquele cantinho. Já fiz amizades que eu nunca vi na minha vida. Cheguei e sentei no bar e pessoas sentam do meu lado para conversar, para bater papo, para conversar sobre as histórias desse bar, que é um grande bar que é frequentado só por pessoas maravilhosas. Rapaz, eu sou suspeito para falar, né? Eu gosto demais. Boteco para mim, um tiragosto, uma cervejinha gelada, para mim fechou. Ixi, nossa senhora. É verdade, para mim eu gosto demais. E com o passar do tempo o Dodô também teve que se reinventar na cozinha. Nós já mostramos ali vários pratos típicos de boteco. Só que você agora teve a ideia de um bolinho diferente para atrair mais clientes. Isso. Esse bolinho é um bolinho de rabada recheado com provolone e agrião. Combina muito agrião com rabada, né? Aí eu peguei e fiz um recheio do agrião e está campeão de vendas. Então vamos tentar aí descobrir o sucesso desse bolinho. Boteco tem que ser na mão, né? Vamos lá. Vamos lá. Que coisa espetacular, viu? Guilherme é engenheiro e filho do Dodô e da Rosana. Com a ajuda da irmã, deram uma repaginada no visual do boteco. Sem tirar a essência do lugar que mantém a mesma receita de tiragosto da época que o boteco foi inaugurado. E é dele agora a responsabilidade de ajudar a manter a tradição da família. A parte difícil, o trabalho pesado mesmo, assim, eles que passaram para conquistar, né? Eu estudei, assim, mas resolvi sair da minha área e vir para cá porque eu vi que aqui era algo promissor, algo que poderia, assim, com uma modificação e tal, trazer mais e mais clientes, enfim. Goiânia tem ainda aquele botecão, que não tem nenhum tipo de frescura. Onde o tiragosto é servido na mesa e o cliente tem o luxo de escolher na hora o que será degustado. Esse é daqueles barzinhos favoritos, com mesa na calçada também e até na rua, para tomar aquela cervejinha gelada. Aqui, com certeza, toca aquela música favorita. Você conhece o funcionário pelo nome ou apelido e se sente bem à vontade. Muitos são chamados carinhosamente de boteco copo sujo. A expressão boteco copo sujo significa barzinho muito simples e sem frescura nenhuma, como este aqui, onde a gente encontra uns petiscos tiragostos bem gordurentos, aquele de encher o paladar. E aqui, inclusive, o dono fez uma escrita diferente. Nós temos um cardápio daqueles bem antigos, onde ele decidiu fazer uma escrita diferente para chamar a atenção. Batata com dois T's, disco com dois C's. Mas para ter o título de boteco copo sujo, tem que seguir algumas regras. Como, por exemplo, sentar na mesma mesa que você senta todos os dias, chamar o garçom pelo apelido. Van Van, por favor. É a intimidade que faz o boteco ser original em meio a tanta modernidade, não é isso? É, basta ter que ter liberdade para expressar, comer o que gosta e tomar o que gosta, né? Agora, para chamar o seu nome é bem complicado, né? Por isso, Van Van pegou. Qual que é o seu nome, verdadeiro? É Van Dyke. Van Dyke Ferreira. Pode ter essa intimidade mesmo? Pode. Van Dyke, Van Van, Zacarias, Dilma Mendes. Agora, a relação cliente e garçom no boteco é diferente de outros bares? É. Aqui a gente tem uma liberdade com o cliente que ela é espontânea. É uma liberdade que aqui no bar tem bares que você não tem. Aqui é excelente. Agora, Samuel, para se manter nesse mercado é complicado, né? Porque você tem que manter a essência do boteco copo sujo. Sim. A gente tivemos que modernizar esse... O dia de hoje, né? Você tem que estar sempre buscando o melhor para o cliente, mas não deixando o seu passado de lado, né? E aqui a gente tem um tiragosto, digamos assim. Regrado com uma fartura que é bem original dos botecos e a gente tem que provar, né? Sim, não. Vamos lá. Isso aqui é... Se meu chefe me ver numa hora dessas. Tem que ser com a mão, né? Ah, é mais fácil, né? Samuel é um dos donos. O boteco funciona há várias décadas no mesmo lugar, nesta galeria no setor oeste. A simplicidade é a marca registrada no lugar. Com o passar dos anos, a gente teve que fazer alguma coisa, mudar um pouco a cara do bar, né? Tivemos que... Modernizar um pouco. O que nós fizemos? Fomos atuais de música, música ao vivo, né? DJ para atrair a galera mais jovem. E tem dado resultado, cara. Mas o boteco continua? Não, o boteco continua. A essência do bar continua. O modo antigo não... Continuou assim, entende? Os clientes antigos também sempre vêm. E, no fim, tem... Atendemos todos aí. Depois de esticar a noite até altas horas da madrugada, ainda dá tempo de renovar as energias antes de ir embora para casa. Entra em cena o restaurante 24 horas. A grande maioria do público que frequenta o nosso restaurante da madrugada são as pessoas que vão para a madrugada, curtem até algumas horas, depois nos procuram comer uma comida caseira, feita na hora, tanto que no dia seguinte tem mais balada. Esse chega a receber cerca de 600 clientes por dia nos fins de semana, sempre depois da meia-noite. E o cardápio precisa ser reforçado para continuar tudo de novo no próximo dia. A nossa equipe não passou a noite toda bebendo, mas trabalhou bastante para finalizar essa reportagem. E como os botequeiros que a gente mostrou nesta reportagem, a gente também merece uma refeição reforçada durante a madrugada. Porque, barzinho de qualidade, com tudo que o botequeiro merece, é só Goiás que tem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto